Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Calma, joga comigo O que tens aqui? O que tens aqui? Obridamos a bomba O que devemos! O que devemos! O que devemos! Este é o terceiro! Ele é o pequeno! Obrigado! Só um detalhe Eu vim para ouvir pulos eles, mas eu matei um Já, já Eu tirei 10 por cento de cada um Agora é nosso, é nosso. Só que não. Bora. Simor, já está aí? Ele limpou 3, estás apontado somente aí? Falta de respeito. Simor, não é preciso jogar. Simor, não é preciso jogar. O Silvio não comprou. Está aí o street. Estou sem, estou só com um áudio no outro fone. Acho que meus fones morreram. O que é? Uau. Aqui é o danger. É bem. Se o B tivesse me puxado. Se tivesse me avisado. Não fala, G. Viu no mapa? Eu sei, eu vi, avancei. Eu avancei, desert. Matou-me street. Está aí, está aí. Está bem jogado. Podíamos ter morrido menos. Também joguei mal ali. Fiquei a carregar ali. Eu não sabia o que é carregar. Talvez também é metade. Eu meito logo o smoke street. Guarda mais o smoke. Eu meito também o smoke. Eu ficaste a confrontar ao primeiro. Eu ficaste a comprar e eu fiquei sem o primeiro. Vou mandar. Fizeram forte agora. No próximo calmo vou ter que sair e entrar. Estou sem Aldi. Foda-se. A última. O SB foi abaixo. Está aí já? Não foi. Estou sem a minha arma. Estou comendo 4, cara. Nós precisamos de inventar a gente. Eu já joguei melhor sem Aldi. Matou-me a cara. É a questão disso, David. É, estou a ver se eles esperem. Eles vão te esperar partir. A gente está ali A gente está ali A gente está ali Estão os dois Estão os dois Bem, bem, bem Vou mandar ele aqui Vem Ah, está, está Deu 6 de vida Está, está no ar 6 de vida Está aí para É, espera aí Boa, estou sem ele Onde é que ele foi agora? Ele está O máximo está com meu MP7 Mas outro pode estar aqui na Para onde eu estou a apontar Para trás? Eu acho que não, porque ele estava O máximo rodou CT Só Sim, está aí Ele já pegou o bomb, mas ele já está no B Ele já está no B Está apontado, está apontado Como é que é possível? O B Não falta um Ele está apontado, ele está à esquerda Que estupidez, deixava o gajo apontado O meu era bonito Eu não sei O que é que ele fez? Ele apontou pelo CT Ele matou pelo CT E... Fui-vos para a bomba A minha entrada do USB está a falhar Caralho Isto era feito, sabe o que? Era o que eu estava a dizer Ele devia ter feito Vamos, vamos, come on F*****, o Smoke não está a andar sozinho para a direita Meu Oh f*****, que pariu F*****, fica de arma Não estou a fazer arma Não estou a fazer arma Temos de arma, Smoke Granada, Granada Smoke Aiii Temos o mesmo pesamento Ah mano, do sério Vou levar o reflete Está um Assura atrás de ti Onde é que eles avançaram, Deja? Casa, estão todos... Estão casa, estão casa Estão lá, plantar Homem has been planted Acho que ele já ficou para trás Eu não ouvi todos Ah um deles completamente low Olha, está um... Está no mid Estão dois no mid Estão dois no mid Dois no mid Vou cargar um do Venom Ah Terroristas won Olha, olha Olha, olha Vou levar Ah Ya Vamos lá! Vou ficar agora aqui atrás Eu vou falar de baixo Estão a 2.000? Vamos lá! Bem cagado da vida! Cuidado! Cuidado com o CT! Vocês que tenham cuidado com o CT! Estou aqui! Estou aqui! Estão todos? Dá-me uma aqui! Estou aqui! Bomba down! Estre! Estou contigo! Outro! Estre! 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 Quero que fome? Almacena! Não! O que é? Sim, morto. Sim. Vai dar... 4-1, tá bom. Tá bom, tá bom. Voltou ao dono da arma. Não se fixe logo. Estamos comendo um deles. Abra um outro. Tentei não morrer logo. É, vou se morrer. Estão aqui, Carlos. Cuidado. Rodo ou... Rodo para lá. Não, não, calma. Preciso aqui de ajuda, Zez. Eles estão aqui no ar. Pode, Zez, pode. Incendiary out. Estou a avisei que eles estão a ir. Estou a ir. Estou a ir. Só está o Phenom. Uhum. O Street já está a ir. Eles estão todos dentro da casa. Pelo menos. Pelo menos uns 3 estão dentro da casa. Aia, que time! Aia, sério! Deploying flashbang. Tá batado. No ar. Tinha um acampado aqui. Só tinha um acampado aqui. Ande para trás. Faça um safe. Não vá à shield. Faz safe. Vocês estão a ouvir? Yeah? Yeah. É. Ele vê a ponta da arma aí. Oh Phenom. Tu aí vais morrer. Tu aí vais morrer. É. Tens pouca vida. É campo aí atrás. Do tanque. É. 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 Ele vai vazar. Ah, sério? Ele vai vazando tudo aí. Eles sempre plantam. O que você faze no J2? Dá para vocês comprarem kits. E... E servir armas. mas cuidado se você for de mim ter que te mova? agora. e vão ter que te mova? não. Não, não. Timor e Phenom, vocês estão a olhar para o mesmo sítio. Eles vão puxar meio. Cuidado com a banana. Estão a puxar a banana. Cuidado. Estão a puxar a banana. Cuidado. Está na arma? Eu vou rodar. Não, não, não. Calma, calma. Não roubes. Vou meter fogo se daí agora. Eu vou lançar. É, é, é. Vai tirar frango agora. Ah, é. Vou avançar nisso. Opa. Está botando uma bomba droga. Oeste, vem comigo. Tem um inimigo. Não, não. Estão em street. Olhei os tios pra caralho. Street teria que ficar a vir, sorry. O que é que eu tenho? Eu tiro 84 vira. Acho que o action está a entrar em... Vai dar para dropar. Ah, não. Tem de ser o summon a dropar. Posso dropar. Que que é? Não, não, não. Estava a ver se já dá para... ... porque o bomba é ir e diziam me dar para dropar. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem de ser o summon primeiro. Para a distribuição. Ah, está lá mid. Foi esse manu bem molar. Eu não estou capaz de puxar mais um vídeo Vai Vai Roda Não acabei de ter inferno na vida Colocando uma granada Colocando um fogo Alguém vê-me? Mas para o que é o Street? Vai mandar um bico Para que é o Street? Eu sou um empaí Eu tenho aqui dois gatos na banana mas eu sou um empaí Eu recuo Vê, vê, vê Tem empaí um, estão dois Outro, outros dois Ainda tem um carro e não avançaram Para avançar agora a sniper Calma, não estão ainda Dazer Avança, vá Oh my God Vamos entrar Calma, calma Calma Vai na esquerda Simona Vai na esquerda O que é isso? Eu matou Eu matou Eu matou Eu matou Não estou a gravar Calma, talvez Acabou com você Não tem tempo Olha, tem tempo Tem tempo Está aí para me matar Alguém está a gravar isto? Não, não estou Eu nunca sei gravar, não Foda-se Estou lá cantado na barraca O que é isso? Calma, esse morro Depois já sei coito Depois já sei Banda de madefakes Não vai? Isso é estranho Eles vão dizer nada Não é Não é Não é Não é É mais para a esquerda Ele está mais para a esquerda Simona meteu mais para a esquerda Eu dei uma cena É que foi sair do jogo Deploying flashbang Ah, sorry Deploying flashbang Eu matei um Passaram dois para o meio Eles meteram aqui Smoke vão lançar para ir Eles vão lançar para ir Foda-se tu salvar tiros Mas tu vetees triste Sim Cuidado 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 A bomba da O cara já vinha de matar A bomba da no underpass Bomba da no underpass Tira o quarto escuro Não deixem passar CTs Por favor Não está Ele está na tua ponte Ponte Está onde? Está aí para te spawn Estás naquela ponte do inferno Não Estamos a chegar aqui Metade do jogo sem jogar Espera mais Stop mano É no jogo inferno Fico só a ver vocês agirar A arma do inferno A arma do inferno Esta Sniper está encantada Esta Sniper está encantada Está ensinado Esta Sniper está encantada Esta Sniper está encantada Sniper encantada Sniper encantada Bora Isso aqui não funciona Isso aqui não funciona Fantástico O Simor tem munição de frente É muito difícil Ele é legal Vai cá Ah Não sei o que é que faze Vou colocar lá em casa Não sei o que é que faze Não vai matar nada Outra vez Vai É que ele está aqui Já matei um E estava a passar o outro Não sei Não sei o que é que é que é que tem Eu estou tão brincando Debrindo Não sei onde, não sei o que é que tem Mas não sei o que é que tem Eu vou tirar uma flash Estou com o Ele fugiu para a direita Está em casa Está em casa Está em casa Acabou-me a nem Não vai cair Estou lá Falta um Apartment Passou agora Hum Eu ta ai Boa treta Ficou uma hora fácil Eu não fui jogar não tão maus É abrir Eu estou a jogar Eu não sei jogar de inferno Eles são mesmo muito maus Bora Inferno não é fixe Eu odeio este mapa Eu continuo a ver a mim É o que eu faço porque eu vou fugir Ui vamos ter que atacar Veja isto aqui não é nada É bom Grenade out Laying down smoke Eu vou vir F*** Zé Não tinha que ter ido Não Quando eu morro eu vou recuá-la Dois Estão encostados logo É que o P90 Tem quase Estás sozinho P90 do Street Eles vão ver Eu vou estar aqui Ele ta ai Está a lado Vai descer Em baixo Ui Já fiz Já te ouviu Certeza está a tua espera Acho que vais levar da direita Vai aparecer agora Aí vai aparecer agora Se fosse a ti matava esse E ficava com a AWP no mid Tem mais para lá fazer nada Ok tem um Vai aparecer um gajo no meio Vai aparecer um gajo no meio É um lealado Diferente Move it move it Pegue Necron Vamos ter para cima deles Não Vou pegar um bocadinho Vou pegar um bocadinho Vou pegar uma granada Vou pegar uma granada É que eu vou pegar Manda-te Capite-se Calma-te Vou pegar uma granada Toma-te tô a ir para o aperto Tô cá, tô cá, tô cá! Uh, já levou uma ticada! Tô pra suar! Tô pra suar! Já caiu! Claro que já caiu! Iam apanhar-me pelas costas! Simón! Tens, já tens! Ai, já tem tudo! Seals! Ok! Eu fico! Tá descansado! Eu fico desde aqui do uso! Deixa-me picar primeiro! Eu não vou picar agressivo, mas... Não pique-se lá para o spawn! Fica a picar só ver se ele passa a mim! É, ela smooka! Vernade out! Veja a terra que tava fazendo essas operações! Tá a ser! Então não tá nem aí! O que? Eles tão a puxar! Flash by! Flash by! Já fico cruzado comigo! Não acerto! Eles tão lá! Eles tão lá! É bom o meu pode estar a vir para aqui! É, mas já foi plantada não! Calma cima! Tô contigo! Eles já tem o BS, não tem? Tem! Tem! Voltem para trás! É que é isso! Temos bem dinheiro! Temos bem dinheiro! Nenhum de vossos... Um já foi! E aí! Ficou à minha espera! Sai! Estou esquerda não! Não vai aparecer artes! Tem um tá aí dentro! Vai aparecer agora! Temos um tá aí! Eu te movo aqui! Tão muito para gastar em mim! Um morreu! Não foi lá dentro! Não ouviu o gajo morrer! Oh man! O CILS era pra mim! Qualquer coisinha! Bora dos dois! É nóis! Temos que pôr mais uma! Mais duas! Temos que pôr mais uma! Uhum! Mais uma! Mais uma! Cuidado! Vamos puxar! Já tá! Tá lá! Tá lá! Vamos puxar! Cuidado! 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 Eu vou atingir! Cuidado! Era um sniper! Tcham-a! Tava na escada Quoke! Tcham-a! Tcham-a! Tcham-a É! Fez mais tempo! Tcham-a! Estão jogando aqui Flacharam 50 segundos Estão vivo pessoal Estão aí bomba? Estão bom Nós estamos a dar o objectivo porque Nós não estamos a dar o objectivo Não, eu matei um, estava a dois Não preciso inventar Deve ser apertado Ele está ao canto direito Boa esquerda Acá foi Ai, mais 10, falta um só Pit, terá, Pit Nossa, ainda vais te foder Oi Ele está aqui no mesmo sítio Está atrás da smoke Aí, aí, aí Cantinho Não Não Eu não estava a ver Não Não, ele, se não ocupa e dá a ninja Não Quem sabe que o gajo nem estava dentro do DS Isso Você já falou de ele habito para as duas trombas Não, eu matei um Não, tudo isso Não é Vai dar uma bomba Olha, olha, fizeram um cachorro Um cachorro, um cachorro Um, dois, dois, dois Vou matar o IB? Não sei Eu aguento um Eu estou aqui Sai o Lufo a disparar Não, não Ah, eu acho que ele Boa, boa, boa Vamos ao cantinho da droga É Um está ali Está ali ao cantinho Sério, mas eu estou com o mesmo sniper Boa Estás aí com um Pumba, Drone Bumba, Drone Um, dois Um, dois Um CT Que idade Tem um CT Tem um CT de sniper Não pico semido Tem um CT sniper Podes fazer isso A Já deu o bom Era bem Que merda, mas não se tuve às vezes a defender O que tem? Não é mal Vou te dizer, se a gente mete a primeira ronda eles não metem nenhuma ronda a CT A T A CT, sorry Vamos na tua fé junto Luz A B Podemos IC Podemos IC Podemos IC Podemos IC Podemos IC Voltarmos os dois Am, as outras Noz aqui ó pô sompe voltados É um momento Vai, vai, vai É um momento Jesus, que é o Saul ? Sim Que diabo? Beno Deu a chote no truque Pus, eu comprei a capinha Ah damn E agora? Só se é a mesma coisa Eu já vi um main, não vou meter o bilhão toda a gente Tirei granadas para o main Não gosto de ir ver Com calma, veja Onde é que não? As longas distantes Foi, sorry Opa, irei vir alguém nosso Está aqui atrás, no mid Eles estão atrás de vocês Está no mid Está no mid Máquina Sacrificação Foi aqui fogo Viste? O gajo apanhou de costas Estava eu já nas costas dele Entraram os dois logo varanda Eu também vi, fiz a pergunta Eu também vi outro gajo Sim, mas se não é que tu caíste costas para ele E eu caí-te nas costas dele Caímos em sítios de frente Fizeste bem Fizeste bem Fizeste bem Depois polegar menos óbvio Ele daste a ronda e não tem money Olha, pode me dizer Eu acho que ele vai daqui Não Fizeste com o B Eles mataram a equipa quase toda Tem armas Matei dois no B Matei dois no B Vai, vai Bora, bora, bora Agora eles têm armas O primeiro lugar é assim O primeiro lugar é assim O primeiro lugar é assim O homem O primeiro lugar é assim Não está assim para olhar para a pull É, mesmo assim Vamos lá Precisamos esta ronda 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 Agora arrumando calma Já tem armas, certo? É armas não está assim Não tem arma Não tem arma Não tem nem a pau Havia alguns deles de nenhum ar Eles fizeram 3-0 E um deles mataram a equipa quase toda Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuu Já passaram bananas Com um... Dinan... Dois Eles estão a ir pela casa não estão a dar backup Vamos só os dois salzinhos em cima Passaram para cima de mim Passaram para cima de mim Venha ao saltinho Venha ao saltinho Tomada F*** Tu mataste os dois gajos no meio Ficaste na mesma posição Ele sabe que está zinho Deixe que eu fode para onde? 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 Não pode dizer que ele matou-te aos saltinhos Não, mas não deixa de matar-me aos saltinhos Temos que ganhar Ah é? Eu acho que a gente no B Eles puxam bem no B Eles puxam bem no B Então é esperar por eles Estou a arrastar o B também Estou a arrastar o B também Estou a bomba aí encostado na parede Boa É só esperar por eles Estão a metade de vida Eles racham para aqui que a gente vai para cima deles Entrem bem Entrem bem Precisamos chalhar a primeira vez Existe Ah lá tiras as floodas Está alguém me a controlar? Não Vem Vem O que é que é o time? O terrorista vai ganhar Mas cara, tem que passar, mano Que carazes Pô, nem que dizer, tem 3 gajos Onde é que ele vai vai para cima de mim Pô, não lembro de mim Pô, não lembro de mim É que ele joga o time 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 Ele joga o time Ele joga o time Estou comprando É bim, estou Vou levar a mata Estou jogando o fogo Estou jogando o fogo Abaça Abaça para o fogo O fogo, tudo bem Estou jogando Estou jogando o fogo Estou jogando Acampando, acampando Botei um banana Fiquei, fiquei, está escondido Fiquei, está escondido Ele sabe, ele sabe Está CT Temor, controla aí o ninja Temor, controla aí o ninja Temor, vem banana, vem banana Estou a ver, estou a ver Vocês têm granadas Vai dar a entrar Doce Vamos ver se entra-te Vais-te deixar entrar no B Está-se a CT Vai sim Deita porco Estou a jogar a boia boy, what the f- Estou a jogar a boia boy, what the f- E para mim é uma smida agora Mas mandem todos uma granada que eles matam os cunhais que lode-se Cuidado que eles podem estar em eco Tavam em casa Tavam em casa Eu já estou atrás deles Eu já estou atrás deles Acho que tavam em casa Tavam em casa Puta amor Vamo Vejam lá se o B está todo livre Pai eu não estou a ver aqui ninguém Tavam em casa Eu matei um Na casa Eu vou pegar a bomba Quem está a esperar são vocês eu estou aqui Sou eu sou eu Ah era tu desculpa não olhei o mapa Vai Vai Terroristas Estava muito bem Não me engano Não me engano A gente vai Não me engano O jogo não me gravam Está a sério Tranquil Vocês tem a capa vamos finalizar isto Estamos para o B Eu entro com a penventa É? Eu sou a penventa Quer dizer a penventa é isso? A gente deixa a pedir a penventa entrar Conheu o bloco Granite Eu sou a penventa Eu sou a penventa Não estou a penventa Com o tiro Deyser Cuidado Fenham Ele só odeia a dizer se caral Bom mas a despa bi É? Uu... Ai mano Eu sou a penventa Eu sabia que o cabrão estava lá Eu sabia que o cabrão estava lá Eu sabia que o cabrão estava lá Estava em apartamentos Estava em apartamentos O campo é que está a ganhar Tirar 70 de vidas Tem que ter entrado a disparar no gajo Um ai Bem joei Era quase um Não tem mais que tu Foda-se Tu mais assistes Vale mais Vale mais E morri menos uma Tem que ser feliz O melhor deles ficou O melhor deles O melhor deles Eu disse muito O melhor deles ou o que jogou menos nos últimos tempos Tens que optar por eles Tens que optar por eles Tira em frente Tira em frente Tira em frente Tira em frente Foda-se Transcrição e Legendas Pedro Negri